E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Marcelo Morandini e sejam muito bem-vindos ao canal Ontem no Cinema. O vídeo de hoje não vai ser um unboxing, porque eu já desembrulhei os posters que eu vou mostrar para vocês e já deixei eles bem retinhos para facilitar agora na hora de mostrar para não ficar aquela coisa enrolando e não dando para ver toda a arte. Então eu já deixei eles planificados, bonitinhos para mostrar para vocês. E caso você não seja inscrito ainda aqui no canal, clica no botãozinho à sua direita e faça sua inscrição. Ativa o sininho para saber quando o próximo vídeo estiver no ar, dá aquela curtida cinematográfica no vídeo, compartilha com os amigos e siga Ontem nos Cinemas nas redes sociais. E claro, pega pipoca o refrigerante e vem comigo! Marcelo Morandini apresenta Unboxing e Reviews de filmes e colecionáveis Ontem nos Cinemas E vamos começar com um cartaz fofinho do Garfield. Olha só pessoal, que máximo isso daqui! Do filhotinho do Garfield ainda. Depois que eu vi o trailer no YouTube eu fiquei apaixonado pelo bonequinho. Até comprei o bonequinho da China. Enfim, isso é outra história. E tá aqui o cartaz de Garfield. Olha só que sacada boa eles fazerem uma coisa bem fofinha. Realmente chama muito a atenção. O cartaz é de cinema, né? E tá aí, coloca aqui embaixo nos comentários quem viu esse cartaz mega fofinho no cinema. Vamos pro próximo. Mais um de filme nacional, meus 15 anos com a Larissa Manoela também. E também o cartaz de cinema original impresso aqui frente e verso, meus 15 anos. Não viu o cartaz. Não viu o filme ainda, mas coloque aqui embaixo nos comentários quem gostou. Vamos pro próximo que também é filme nacional. Os Farofeiros 2, olha só. Super, ultra, mega, power, colorido. Muito colorido. Muito colorido. Pena que ele foi impresso só na parte da frente. Então na hora de colocar nos luminosos ele fica um pouquinho opaco. Mas aqui fica o registro do cartaz de Farofeiros 2, cartaz de cinema. E esse aqui é muito legal, muito bonito. Esse é degradê de azul pra laranja, vermelho, enfim. Aquele clima de Los Angeles, aquele clima de Hollywood do La La Land. Olha só que bonito os dois aqui, o casal. E lá a Hollywood de fundo. Muito bonito esse musical. Inclusive eu assisti no cinema. E agora eu tenho o cartaz original aqui na minha coleção. Muito legal. 4 indicações ao Oscar. 14! 14 indicações ao Oscar, gente. Incluindo o melhor filme. Está aqui na coleção. Mais uma versão de Bob Marley. Esse aqui One Love. Esse aqui é uma outra foto. Eu já tenho aquele outro de cartaz que está quase de corpo inteiro. Enfim, uma outra versão. E está aqui na coleção Bob Marley One Love. Não cheguei a assistir esse filme no cinema. Coloque aqui embaixo nos comentários quem assistiu. E para os fãs de Anthony Hopkins, que nem eu, Uma Vida. A história de Nicholas Whitton. Quem assistiu esse filme, coloque aqui embaixo nos comentários. Eu só assisti o trailer. E depois que eu vi o trailer, eu fiquei muito curioso para assistir o filme. Por enquanto eu não assisti. Mas já garantiu o cartaz de cinema aqui na coleção. Vamos para o próximo. Para os amantes de animação, Kung Fu Panda 4. Olha só que legal esse daqui pessoal. Com todos os personagens. E esse fundo aqui, bem psicodélico aqui. Todo cheio de luzes, explosões. Somente nos cinemas. Muito legal o ursinho aqui. Um visual mais esverdeado aqui. Em Kung Fu Panda 4. E essa aqui é uma outra versão do mesmo filme. Kung Fu Panda. Só que esse aqui, num fundo mais tradicional aqui. Muito bonito, diga-se de passagem. Porque lembra um pouco uma ilustração, um aquarelado. Claro, é uma ilustração vetorizada. Mas olhando assim de longe, parece mais uma arte feita em aquarela. Manual, mas não. É muito interessante ali a cobra. Um dos personagens muito bem representados. O colorido dele é incrível. Só vendo ao vivo mesmo. Como é de cinema, ele é frente e verso. Que nem o anterior. E esse aqui vai estar aqui na minha coleção de Kung Fu Panda. Mais um cartaz de filme de animação. Ghostbusters! Olha só. Apocalipse de gelo. Olha só. Ele é todo congelado, digamos assim. E eu cheguei a ver esse cartaz no cinema. Aqui perto de casa. Aqui no cinema aqui da esquina. E realmente ele é impresso só na parte da frente. Então ele já é meio esbranquiçado assim. E quando coloca a luz atrás ele fica mais opaco. Eu achei bem curioso até. Pena que ele não foi impresso frente e verso. Mas enfim. Tá aqui o registro. Eu já tenho o cartaz de todos os filmes dos caça-fantasmas. E esse é o último também já entrando aqui na minha coleção. O próximo cartaz é muito legal. É de uma série. E olha só. Esse episódio aqui. Win e o 2 da quarta temporada. Eles exibiram no cinema. E olha só que máximo essa arte aqui. O cartaz é impresso frente e verso. E realmente é um lindo trabalho de Photoshop. Digamos assim. Porque eles fizeram parecer uma ilustração. É muito bonito mesmo os detalhes aqui. O fundo aqui parecendo uma coisa bem épica. As cores assim terrosas. Muito legal esse cartaz. Quando eu pus o olho eu digo. Nossa. Será que eu vou conseguir? E já tá aqui na coleção. Eu não assisti ainda. Não sou muito de série. Mas esse cartaz aqui pessoal. Achei maravilhoso. E tá aqui na coleção. Uns gostaram. Outros não. Eu sou do time dos que gostaram. Imaginário. Brinquedo diabólico. Existe uma outra versão que acho que tem um ursinho né. Essa versão aqui tem uma menina ali. Desenhando. Para quem assistiu o filme já sabe do que se trata né. Lembra um pouco. Não sei. Poltergeist. Alguma coisa assim com a TV. Em tons de azul e preto. Mas enfim. Eu assisti isso aqui no cinema. E eu todos os filmes que eu assisti no cinema. Eu gostaria de conseguir o cartaz. O pôster original. Para guardar aqui na coleção. E até agora tá dando certo. Vamos para o próximo. Para as pessoas que como eu curtem uma boa animação. Meu malvado favorito 4. Pessoal. Olha só as cores desse cartaz aqui. Eu sou apaixonado pela cor azul. Então. Nossa. Assim ao vivo isso aqui. Imagina com a luz no fundo. Como ele vai ficar muito vivo. Ali no meu painel. Ali no meu luminoso. Feito por mim mesmo. Que lembro dos cinemas. Muito legal. Gru. E olha só que coisa. Isso é muito legal. Quem gosta ali dos Minions. Do meu malvado favorito. Olha só uma boa pedida. Tem isso aqui na parede. Quem conseguiu. Muito legal mesmo. Vamos para o próximo. Eu assisti esse filme em casa. Dois eu assisti no cinema. Mega tubarão pessoal. Ele foi. Tinha exibição 2D e 3D convertido. Para variar. E tá aqui o pôster do primeiro filme. Eu gosto. Eu gosto muito do cartaz do segundo. Que é aquela versão que tem a ponte. E aquele cachorrinho assim. Um baita do tubarão. E um mega tubarão. Abrindo a boca. Mas esse aqui é o registro do primeiro filme. Muito legal. O filme eu achei divertido. O segundo eu acho que rolou muito. Mas depois do meio para o final melhorou bastante. Esse aqui eu ganhei de brinde aqui. As Marvels. Eu não sou muito de filme de super herói. Mas até que olha pessoal. De graça né. Esse aqui até deixaria passar. Apesar de ser muito bonito. Com os tons de azul. Verde, laranja enfim. Mas isso aqui para quem gosta de Marvel. Para quem gosta de super herói. Coloquei. Vou deixar aqui na coleção. Lógico. Porque afinal eu não tenho ainda. Então já fica aqui o registro também. Cartazes de cinema. E está novinho em folha né pessoal. Eu vou guardar assim. Com muito carinho aqui na minha coleção. Valeu. E esse aqui eu assisti também no cinema. Muito show. Eu gostei demais. Meio que dividiu opiniões também. Mas o mal que nos habita assim. Com esse visual. Meio que vermelho. Nesses tons assim. Vermelho e preto. Com meio que silhueta lembrando. Colheita maldita. Filhos do mal né. E entrou aqui na minha coleção. O mal que nos habita. Muito legal esse cartaz. Apesar de ser bem simples. Eu adorei. Ele está coberto de vermelho. Mais um pôster aqui de filmes. Com atores oscarizados. Russell Crowe em Ateia. Não cheguei a ver esse filme. Coloque aqui embaixo nos comentários. Não sei. Confesso. Não sei nem do que se trata. Que eu não assisti nem o trailer do filme. Mas eu já tenho aqui. Acho que veio de brinde aqui na coleção. Eu comprei. Não me lembro. Se veio de brinde obrigado. Se eu comprei obrigado. Da mesma forma. Está vindo aqui para a coleção. E esse aqui super colorido. O pôster já resume o que se trata o filme. O dublê com bastante explosão. Azul. Como vocês podem ver. Os meus filmes de ação pessoal. É muito vermelho. Azul. Explosão. E fogo. Então é mais ou menos. Daquele. É esse clima que a gente vai ter. Quem assistir esse filme. Eu até fiquei curioso. Depois de ver que o cara que está numa grua aqui. Ryan Gosling. Que aqui tem muito fogo de explosão. Nessa montagem aqui. Nessa foto achopada aqui. Muito show. Muito colorido. Num painel luminoso. Deve ficar bem destacado. Muito legal aqui para enfeitar. a salinha de cinema. Mais um para minha coleção de cinema nacional. Claudio Abreu. Em tempos de barbárie. Olha só que bonito esse trabalho aqui pessoal. As cores aqui. Bem em tons. Bem avermelhados. Meio de bala. Meio que. Naquele clima assim. Meio de aventura. Melancólico. Nossa. Bem interessante. Quem assistiu. Coloque aqui embaixo nos comentários. Que eu não cheguei a assistir ainda. Mas já está aqui o cartaz. Mais na coleção. Muito bonito. Cartaz de cinema. Vamos para o próximo. E para fechar o vídeo com chave de ouro pessoal. Olha esse cartaz aqui. A primeira profecia. Simplesmente preto, branco e vermelho. Resolveu tudo. Eu sei que muita gente assim como eu. Deve ter visto esse cartaz assim no cinema. E não deve ter dado muita bola. Enfim. Afinal profecia é um nome bem famoso. Mas aqui eu vivo. Esse cartaz tem uma peculiaridade aqui pessoal. Claro que pela câmera ninguém vai conseguir ver. Ele é um pouquinho. Ele não é brilhoso que nem os outros cartazes. Ele tem um visual meio acetinado. Tanto na frente quanto no verso. Assim quando a pessoa. Ele é um pouquinho brilhante para dar luz aqui. Mas assim comparado com os outros. Ele é muito macio ao toque. Eu não sei se ele tem aquela proteção. Aquela proteção não. Aquele. É um verniz. Agora é um acabamento gráfico. Não me lembro qual é o nome. Mas editor. Que sou eu mesmo. Coloca o nome aqui embaixo. Por favor. Na época que eu trabalhava em agência de propaganda. Muitas coisas vinham nesse toque de seda. Que maravilhoso. Enfim. Esse cartaz. Tanto na frente quanto na parte de trás. Ele veio com essa aplicação. Bem acetinada. E que parece assim meio veludo. Alguma coisa assim. Muito interessante com um cartaz de cinema. Que fica atrás daquelas vitrinhas. Daqueles luminosos. De acrílico. Então. Só realmente. Sentindo aqui. Ao vivo. E a folha. Para a gente ver que a textura dele é totalmente diferente. Prolan. Me lembrei. Mas mesmo assim. O editor já colocou. O editor já colocou aqui embaixo. E parece que tem um acabamento em Prolan. Que deixa a arte um pouco mais acetinada. Enfim. Valeu a pena. Valeu. Não assisti o filme ainda. Eu vou assistir. Mas já adiantei o cartaz. Aqui. Na minha coleção. E o que vocês acharam da seleção de cartazes? Vocês já assistiram a todos os filmes? Alguns ou não assistiram? Coloque aqui embaixo nos comentários. E caso você não seja inscrito ainda aqui no canal. Clica no botãozinho à sua direita. E faça a sua inscrição. Ativa o sininho para saber quando o próximo vídeo estiver no ar. Dá aquela curtida cinematográfica no vídeo. Compartilha com os amigos. E sigo ontem nos cinemas. Nas redes sociais. E se der um tempinho. Dá uma olhadinha aqui à sua direita. Que tem muito vídeo legal. Nos vemos no próximo. Até lá. Tchau. 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 Tchau.